Lucas Amorim Confirmado para ser o Ace Em One Piece Eu não sei Eu acho que tá Eu acho que sim Mas se a gente não fizer aqui o shot mata nós Até agora É isso Nenhuma DM Como é que tá aí Deixa aqui registrado Quando a gente for gravar nosso podcast sobre One Piece parte 2 Vou xingar Todas as cenas do Ace A gente vai gravar a parte 2 A gente é obrigado Infelizmente Mas vou xingar todos os cenas do Ace Caso o Ace não seja o Lucão Eu vou gravar até fazerem a boa pedra de gorda comigo Enquanto não fizerem Eu não vou desistir desse caminho Entendi Queria ter a coragem de meter o Lucão assim Carol você Você tem a coragem de meter o Lucão muito mais absurdos que esse Logo você Carol Logo você Aí é foda É sumido Cara nada Não sei de nada Não sei de nada Então isso se você quiser ser o Ace Carol A gente já começa a campanha aqui Ia ser muito foda Sabe qual que é a pica mané É que se tivesse um grande filha da puta E ele pegasse Por exemplo tipo a Carol E falasse Pô Vamos fazer um A baixa assinada aqui E passar essa domanda aqui Ia ser uma sacanagem né Ia Ia um pouco sim E o BR Ele é tão filha da puta E ele conseguiria fazer isso virar realidade Tá ligado Se o Lhama tiver aí no chat ainda A chance de você passar pro Caio Mitty aí A gente organizar isso aí É organizar mano É muito Não Eu tô fazendo apenas uma suposição aqui Baseada na filha da puta Do BR E aí você quer Você quer jogar isso pro mundo Calma aí Calma aí Ainda bem que o Bruno tá banendo do 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 Ele voltou Ele voltou Ele voltou Voltou E outra conta já Ah outra conta tá fodido Vai ter que Vai ter que Vai ter que caminhar tudo de novo Eu não sei de nada Não de coração Não sei de nada Nada sei Só sei que nada sei Você mandou lá pro Mensagem Era o diretor Era o que Ele tinha Aí Marcel Arranca a informação Pra gente Marcelo Eu falei Escreve pro cara O cara segue ele Não sei se você Intervistando o outro Intervistado É Manda pergunta pro Cara lá Pô Isso aí é normal Normal Tem uma vaguinha aí Normal Manda de office É pô O Gustavo Scatti Não fez isso com o Felipe Neto E conseguiu uma mesada De 3 mil Essa história pra mim É muito estranha É bizarra né É Que o mais bizarro No final das contas É o O cara gostou de cocô Caralho Muito doido Chegar nesse ponto Isso é muito doido Chegar nesse ponto Que o mais bizarro O menos bizarro É o cara gostar de cocô Então você já tem Escreve Então Então Tipo O cara começou a me seguir lá Mas eu tô só Tipo Tinha que perseguir Ele tá mandando Só foguinho no stories Se fosse eu O diretor me seguindo Ele não precisava nem Passar o endereço Ele é tipo Bom Tá E o Fred 1 Ele tem talento pra isso Tá Que belo olhar Olha que ele ia lançar Ele e o diretor Pô Já era o ex Pô O Fred 1 de ex Puta que pariu Tá maluco Vai atrás dele Não faça isso Lucas Eu acho uma boa dica E honesto Honesto Eu acho que se ele Bacana Eu acho que se ele Veio me seguir E tá na cara Que eu posto Sobre a campanha Tem um motivo De ele tá lá me seguindo Curtindo as coisas Que eu tô fazendo Ah isso que eu ia perguntar Aparecem os likes dele Sim Às vezes sim Às vezes sim Então tipo A minha gente também Em Londres Já tá Apoiando super Tá fazendo dela também Indo atrás Então Agora é esperar É A arte da espera Não sei o que vai acontecer Não tenho ideia Não tenho nada E o vídeo Tutuba Um bom Boa Bora Isso mesmo Bora Bora fazer um react Lucas Amorim Fazer o Tutubarão A moral Ele podia fazer um bug maluco Tudo pode ser um sinal Se você foi doido O suficiente Então Nossa Será que eu falo isso? Fala? Chamam isso de cristianismo Sacanagem Marcelo Campos Quem dirige? Eu Ah isso É isso aí Roteiro Lucas Amorim Ah o vídeo Muito bom tá Produção Lucas Amorim Ah Esse vídeo é bom Vai ser o vídeo do Blah Eu tava procurando por vocês Acho que já Porra Sabe esse vídeo uma vez Mas né Segunda vez agora Pô me pegou um pouco de surpresa Esse vídeo aqui Esse é bom Esse é bom Nossa O áudio O áudio do vídeo Tá vazando pros microfones Dos caras Ah Porra Você é tempo e bom Ele tá com de peito Olha lá do Do esposo O áudio do lado O áudio do lado O áudio do Ué Fez da massa Tá irado E se a série E se a série For tão ruim A ponto de Ele ver o episódio E logo depois Ele refazer Todas as cenas Exato E não refazer Com fundo verde Refazer tipo assim Gravando num local qualquer Ia ser Ia ser muito foda Ele mostrando como Ele faria melhor Se ele estivesse lá Isso ia ser foda Mas esse áudio do Caton nunca melhora Não né Aí tá aí a chance Manda aí um currículo Um CVzinho pra eles Toma Muito absurdo Porra Tá maluco Toma Eu sou o ex Sou muito fã É sim Você é Lucas Muito prazer Prazer Eu sou o Matheus Goldura Que ele é muito ruim Se ele fosse só Ruizinho Até dava pra Dar uma moral Não Ele já luta melhor Do que Melhor do que Muito a toa Divulgo Lutador O John Já é melhor Já é melhor Do que o Ken Lewis Vocês tem certeza? Calma aí Eu tenho certeza Ele acabou de perguntar Hit Ele perguntou? Eu tenho certeza Que ele é melhor Do que o Ken Lewis Na porrada Calma aí Ken Lewis tem porra Acabou o respeito Cintura dura Cintura dura Ele não tem Ele não tem O molejo do brasileiro Ele vai bater No Edgama mesmo Né Pior que o Edgama Mesmo Você vai ficar No meu cabrinho Eu só quero dinheiro Minha vez Nenhum de vocês Vai ser o rei dos piratas E toma o rocão O Barba Branca Que vai ser o rei dos piratas Daienkai Enkai E voltou E passa de novo Bem legal Relaxa vídeo Nossa Para editar o vídeo Colocar os efeitos Estudo O processo foi Quanto assim? Cara A gente foi Foi um mês de pré Deu Entrar No shape Que eu gostaria Deu aprender As coisas que eu queria aprender Eu abri Eu abri uma caixinha De perguntas Para a galera Para ver o que a galera Queria ver Aí um cara Mandou um mortal Falei É um bom desafio Aí mandou Umas outras coisas Falei Tá bom E daí comecei a estudar O anime Para decupar a cena Então comecei a decupar a cena Fiz o estudo ali De pose Angulo de câmera E tudo mais Como eu gostaria E daí comecei a fazer Kung Fu Muito obrigado E muito obrigado Jovem Lanzon Na cidade do interior Eu chamarei Tapetininga Inclusive Tô ficando lá agora E o pessoal Abraçou a ideia Tanto que Tem a galera Do Kung Fu Tá aqui O Renato Ele participou Da cena também Ele editou Ele me ajudou a editar Então foi um projeto Feito por amigos Pessoas que apoiam Só aqui um mês Pô Foi É que faltou a expressão Facial no vídeo Cara brabo demais Então O meu diretor de fotografia Ele tá sempre comigo O Anderson Peter Também Ele gravou filme comigo Aí peguei Uns assistentes aqui Tudo fazendo na parceria O Marcelo Amigo também Que ajudou A fazer a dublagem Então Já passei o Pix? Se fode aí Contei com a Com a ajuda De vários amigos Entendeu Então foi um Um mês de pré Aí depois Gravamos a cena Um mês de pós Ficou o VFX A gente não gostou Aí o Renato Fez um pouco Daí eu pedi ajuda Também de fora E daí Foi mais ou menos Uns dois Três meses Pra cena sair Assim Vocês filmaram Quando? A gente filmou Esse dia aí No Kung Fu Não tenho ideia Faz mais de um mês Faz mais? Ué Ele acabou de falar Que foi um mês de pós Pô Então tem que fazer Mais de um mês Faz mais de um mês 20 ou 21 de abril É Mais de 20 ou 21 de abril Ele tem Num seu Instagram Você fez um corte Onde você mostra As cenas e as cenas Do desenho Sim Ficou bem legal Exatamente Inclusive tem isso Eu vi É um corte bacana Em cima dele Embaixo do desenho Exatamente Doutor Renato Faria um bom Vegapunk Eu peguei o meu Mano de câmera Daí eu tentei encaixar Tipo Porque lógico Eu queria usar o VFX Mas eu queria também Que a cena Trazer Trouxesse o Ace Os movimentos Que o Ace faz No anime A semelhança A semelhança Então não tem nenhum Movimento que eu faço a mais O chute Que é o chute Que eu dou no segundo cara Depois da rasteira É um chute Lotus Eu não sabia Dar esse chute Então ele dá esse chute Em példown Então eu sabia Porque eu tenho tudo Eu dissequei o One Piece Então eu sabia Que em példown Tem um momento Que ele dá um chute Lotus Eu falei Pô posso colocar esse chute aqui Eu sabia que em Alabasta Ele dava uma rasteira Então eu tinha tudo Dessecado Pra depois fazer o corte Com a comparação Com o que era Então eu queria Eu não sei Ele acabou de falar Que ele Dissecou o One Piece Boa noite Silvano É cool Ele pegou as cenas Que tem É fácil né Se catalogar as cenas Do Ace No anime Acaba sendo fácil Porque não tem muita coisa Ele aparece bem pouco Eu também sou fã Porque eu estudei Aí Exatamente Põe aí Tutu Põe rapidão Inclusive o arroba dele Tá aí É ó De Lucas Amorim Caramba Caramba E o Bills de Luzanque manda a real ali que I think it's good to have the contract ready. Realmente. Esse primeiro ai será muito feio. Eles tem que cortar o som do bagulho, quanta que o pariu hein gente. Porra, cadê o fonezinho né, cadê o fonezinho né, deu outro significado, muito foda na moral véi. É outro significado. É outro significado. Inclusive eu achei um erro, ele não faz, eu acho que esse vídeo comparando é um vídeo muito mais compartilhável né, se ele lançasse logo como o primeiro vídeo aquele, vídeo ali, e aí o segundo vídeo ser o vídeo completo pra pessoa já, ah pô maneiro, e aí ir pro outro vídeo né. É rapidinho, uma ceninha assim. Ali no tiktok, pô a pessoa vai gostar tá. Um trenderzinho. Não, é rápido. É que o difícil pro live action acertar o tom direitinho né, não sei se eu precisei mudar o vídeo. É difícil acertar o tom. Não. O texto veio certinho, não preciso adaptar em nada no lip sync. Tá aí ó. E corta. Tá aí. Bons beats aí do nosso querido Lucas aí. 4. Torço pra que ele consiga ser o ace, ou que ele consiga ser o que ele quiser né. Que ele tenha aí ó. O potencial. Que ele tenha a vontade né. Que é muito importante né. Você fica aí criticando o cara, rindo do cara, mas ele tá tentando né. Tchau. 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 Tchau.